Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou ótima, maravilhosa e espero que vocês também estejam. Mais um dia. Hoje eu já vim aqui gravar um vídeo pra vocês de novidades, né, meus amores? Óbvio que sempre vocês ficam me mandando mensagem. Mari, pelo amor de Deus, quando chegar as novidades, pelo amor de Deus, grava tudo. Então, eu não posso deixar de gravar pra vocês. Acabou de chegar, vou mostrar aqui pra vocês. Chegou muita coisa. Então, assim, tô muito feliz. Toda semana chegando muita mercadoria aqui na loja. E é óbvio que eu tô muito contente por isso, né? E as araras sempre assim, ó, vazias. Então, tem coisa melhor? Não tem. Então, já vou pedir pra você que não é inscrito. Bora cuidar aí que a meta é de 30 mil. Agora eu já vi que é fácil demais pra vocês. Então, bora me ajudar a atingir logo esses 30. Quero mais nem saber de 25, porque a gente já tá chegando em 25. Então, bora pular logo pros 30, bem ligeiro. E só tenho a agradecer também a vocês, todas vocês que aí deixam o like, comentam aqui embaixo. Então, não esquece, deixa o like, comenta qualquer coisa embaixo que isso ajuda muito, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só a quantidade de coisa. Essa caixa tem esse, esse. Aí tem aquele ali. Esses três, né, de parceria. Esse aqui é de Henrique, dos vestidos que eu fiz pedido. A Lace Feminine, novamente divulgação aqui no canal. Show Fitness também está aqui. E vou fazer a divulgação dos três. Aqui tem fornecedor novo. Que eu vou mostrar pra vocês. Da lista de 50. Esse aqui também vai ser fornecedor da lista. Eu não ia colocar... Quer dizer, eu tô pensando ainda se esse vai entrar na lista ou se eu vou ficar só no atacado. Então, depois é que eu vou falar pra vocês. Mas, provavelmente, só atacado comigo essas aqui. Esse aqui é da loja de... De acessórios pra loja, né? Que eu comprei. Eu tô tão ansiosa pra abrir isso aqui, porque tem duas luminárias que eu comprei lá pra casa. E eu tô mega animada. T-shirts do atacado pras meninas que comprou comigo, né? E é isso. Olha só, muita coisa. Gente, ó. Aqui tá todos os pacotes de pedidos que eu fiz, né? Essa semana. Olha a quantidade. Acho que são sete pacotes. E super grande, viu? Esse aqui é enorme. É um saco. Olha só, tá do tamanho do meu balcão, ó. Enorme. Acho que foi o maior pedido que eu já fiz. Não sei se tem como eu mostrar pra vocês. Acho que tem no espelho pra vocês verem a dimensão. O tamanho desse saco. Olha só. Olha como é grande, gente. Enorme. Acho que tem umas 300 t-shirts aqui. E, gente, muito feliz. Cada dia mais, só crescendo, né? Aí aqui são outros pedidos que também são grandes. Mas só queria mostrar esse, ó. É quase tomando minha perna. É enorme. E, gente, muito feliz. 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 Gente, são 25 desses aqui com a presilhinha. E 25 desse aqui, que é pra... É pra blusa, né? Vestido, essas coisas. Aí eu comprei 25 de cada um. E comprei mais duas sacolas pra loja. E é isso. Deixa eu ver aqui do outro lado. Pera aí. Deixa eu levar aqui. Tá carregando o celular. Aqui, gente, são as luminárias. Eu vou abrir. Óbvio que eu vou abrir, porque eu tô tão ansiosa. Eu vou pegar a tesoura ali pra abrir e mostrar pra vocês mais ou menos. Porque mostrar mesmo eu vou mostrar lá em casa. Eu acho que eu vou colocar hoje. Aí eu mostro pra vocês. Gente, olha só. Nem abri direito. Vou mostrar só por cima pra vocês ficarem ainda mais curiosas. Olha que linda. Gente, esse fornecedor tem elas. Olha que bacana. Eles têm muita coisa, assim, pra loja chique. Olha isso. E o preço eu achei excelente. Aqui é uma fortuna onde eu moro. Uma fortuna mesmo. Você não compra um desse por menos de duzentos e tanto, trezentos reais. Desse aqui, com certeza. O rosê seria bem mais caro. Uns trezentos e tanto. Eu comprei ele por cento e cinco reais, gente. Cento e cinco reais eu comprei isso aqui. Foi o lugar mais barato que eu achei. Aí eu comprei lá pra minha casa. E quando eu for fazer minha loja bem arrumada, do jeito que eu quero, eu vou comprar com eles também. Eles têm preta, têm a rosê. A preta é bem baratinha. Se não me engano, é oitenta reais só a preta. E aí tem a cromada, que eu acho que é um pouco mais. Ou é setenta, uma coisa assim. Lá veio o carro do ovo. Fala-me, Deus. Mas é isso. Eu comprei lá pra casa. Era mais caro que quente, era a rosê. Aí eu quis a rosê. Vou comprar as luzes hoje. Tem que comprar a luz de dentro, né? E eu achei alguma coisinha. Vou ver com o moço ali o que é que precisa, depois na casa de construção. E já levar tudo pronto pro menino ir colocar ainda hoje lá em casa. Aí foi isso, a comprinha da loja. Fornecedor da lista, tá, gente? Então, vocês que quiserem, é um fornecedor super confiável. Eles mandam tudo direitinho. Tudo mesmo. Tudo perfeito. E além do mais, eles ainda dão um mega desconto. Tipo, ela ainda saiu mais barata pra mim, porque eles deram um mega desconto pra mim. Acho que na compra disso aqui tudo, ele me deu um desconto de... Acho que uns 70, 80 reais, gente. Então, assim, é um fornecedor que vale super a pena pra quem tem loja, viu? Tchau. 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 Menina, já amei, já estou apaixonada. Olha só, chegou as t-shirts de algodão pro atacado. Que no caso, essas serão, gente, atacado somente comigo, tá bom? Então, pra vocês tá comprando, só entrando em contato comigo e adquirindo comigo. Não tem um fornecedor na lista. Gente, o preço delas vai ser crop de 15 reais, que eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Vou fazer provador também, tá? Crop de 15 reais, t-shirt de tamanho GG, 18 reais. E a tamanho G, que é normal, essas, ó, serão de 17 reais. Mesmo preço das de Biscolaica, tá? Lembrando que essas aqui eu tenho várias em casa também delas. Direto eu venho trabalhar com elas, gente. Perfeitas. Vou mostrar melhor pra vocês que acham de acabamento de tecido. Tudo bonitinho, não se preocupe. Mas olha só, chegou bastante. E elas são apenas pra mim fazer o teste, mas por mim mesma já foram aprovadas, né? Porque são lindas, perfeitas, já dá pra ver que são maravilhosas. Aí eu trouxe uma quantidade pouca, mas semana que vem vai ter mais. Mas todas vão estar disponíveis no atacado pra você estar fazendo pedido, tá bom? Gente, olha. Deus, é muito maravilhoso. Olha a quantidade de t-shirt que chegou essa semana. Acho que quase dobramos já o pedido, ó, pra atender todas vocês, porque as t-shirts não tava nem durando uma semana. Então, graças a Deus, essa semana eu pedi bastante. Ai, tô cansada, gente. Ai, agora eu vou organizar tudo aqui embaixo, ó. Não sei se vai dar, mas eu tô... Ai, eu não sei o que fazer. Tá ficando pequeno aqui. Porque, ó, aqui teve que ficar essas de algodão, então eu vou arrumar ali do outro lado, ver o que eu vou conseguir fazer. Pra que caiba todas. Mas vou organizar, tá certo? E é isso, bora simbora. Oi, gente. Olha eu aqui, já toda prontíssima pra fazer um provador aqui pra vocês. Tentar mostrar melhor as t-shirts. Eu queria ver um jeito pra vocês conseguirem enxergar, sim. Mas aí a iluminação não tá tão boa, deixa eu ver. Gente, eu já tava gravando e... Meu Deus do céu, eu tive que vir gravar de novo. Então, já fiz aqui uma produçãozinha improvisada. Tentei dar uma arrumada aqui no rosto pra vir mostrar pra vocês. Sempre falo pra vocês que essas blusinhas... Eu coloquei assim por fora, eu vou colocar por dentro pra vocês verem várias formas de se usar com elas. Deixa eu dar uma ajeitadinha. E, gente, olha como elas são lindas. As estampas são perfeitas. Olha essa, que linda. Tem ela com essa corzinha, ó. Esse é aquele modelo 401. Referência 401. Essa aqui é a cinza nas costas, mas tem ela preta que eu vou mostrar ela também. E coloquei com essa estampa aqui, porque olha só que perfeição, gente. Muito perfeita. A estampa é diretamente no tecido. E é aquelas t-shirts mais boutique, moda boutique mesmo, gente. Veste super bem. Olha que linda. Vou tentar mostrar um pouco melhor pra vocês como elas vestem muito, muito bem. Olha só. Mais um modelo. Essa aqui é a referência 408. Que é a t-shirt tradicional. Coloquei ela agora toda por fora, ó. Pra vocês verem como elas ficam bem folgadinhas. Bem lindas. Veste super bem. Essa aqui é na corzinha rosa. E olha só a estampa, pra vocês terem noção de como são lindas. Olha que linda. Elas ficam bem folgadinhas, gente. Eu tô usando o tamanho M, tá? Ó. Muito perfeita. Aí, dessa vez, pra fazer diferente aí pra vocês, pra... Eu nunca mostro elas no corpo. Então, essa semana eu vou mostrar só os modelinhos no corpo. Mostrar uma estampa, tudo direitinho, ó. Questão de acabamento pra vocês verem como elas são lindas. Tecida viscolecra, tá, gente? Meninas, e agora o que falar desse modelo? Perfeição, né? Lindíssimo. Porque, olha só que coisa mais linda. Coloquei com a calça, gente. Elas ficam muito arrumadas. Eu sempre falo pra vocês, quando vestem, são perfeitas. Olha essa manguinha. São dois babadinhos. Que coisa mais perfeita. Olha isso, fica muito elegante. E dá pra usar elas de todas as formas, ó. Por fora, eu sempre gosto. Um pouquinho aqui na frente, que aí fica mais arrumadinha, né? Pra colocar com short, com tudo, gente. Por dentro também, olha só. Elas ficam muito, muito lindas. Dá pra usar de várias formas. Mas muito perfeita, né? Meninas, agora, olha só esse modelinho. Esse aqui eu costumo sempre usar o tamanho G. Esse é tamanho G, porque eu gosto dela bem mais folgadinha. E olha só que coisa mais linda. Coloquei com essa calça flare, que é uma calça de um fabricante da nossa lista, né? Da minha lista de fornecedores. Gente, é incrível esse fabricante. A calça é de muita, muita, muita qualidade. É a calça que eu mais compro pra revender, é essa. E olha só, linda. Essa aqui é a referência 405, que é com amarração. É uma das que eu mais tenho também. Tô sempre mostrando aí nos vlogs. Que eu sempre uso dessas aqui pra mim trabalhar. Porque eu acho elas bem confortáveis. Fica aqui num... Fica folgadinha. Já fica aqui um tamanho ótimo. E, ó, perfeita. Lembrando que o nosso atacado é a partir de 15 peças. Agora a gente tem as blusinhas de visco lycra, que são essas branquinhas. Que são seis modelos diferentes, podendo variar, tá, gente? O tamanho que vocês quiserem e o modelo que vocês quiserem. Então, são 15 peças variadas. Ai! A gente envia pelo correio e somente pelo correio, tá? Então, vou deixar o meu contato na descrição desse vídeo. Vai ter Instagram, Instagram do meu atacado. Meu Instagram pessoal, Instagram da minha loja de varejo. Vocês podem entrar em contato comigo por qualquer uma delas. Mas o melhor é pelo WhatsApp, que eu vou deixar. Eu vou tentar deixar o link do grupo também. Pra vocês já ir direto pro link. Mas é melhor vocês entrarem em contato comigo através do WhatsApp. Que aí vocês já... É... Eu já mando a coleção pra vocês. As peças disponíveis. E a gente fecha o pedido por lá. Porque pelo grupo eu posto de vez em quando. Então, não posto sempre. Então, é melhor ir pelo WhatsApp que fica mais fácil, tá? Então, gente, sério. Tô apaixonada. Veste muito, muito bem. Muitas de vocês não pegam esse modelinho porque... Vocês pensam que fica curto. Mas ele não fica. Essa calça é cintura baixa. Ela não é nem tão cintura alta. E olha só. E também... Eu amo esse modelinho. Acho bem chiquezinho. Ó, tem essa dobrinha aqui na manga. Acabamento, como eu tô sempre mostrando pra vocês. Perfeito. Tecido maravilhoso. Olha só a estampa, gente. Estampa no tecido, tá? Ó. Pedrinhas tudo muito no seu lugarzinho. E assim, linda. Mas esse é o modelinho 410. Eu sempre falo pra vocês. Ele é estilo batim. Olha como ele fica bem folgadinho. Outro modelo que vocês acham que é cropped. Mas não é. Olha aqui como ele é. Tamanho normal. Só que ele fica bem folgadinho, ó. Bem estilo batim, gente. É muito, muito lindo. Deixa eu tentar mostrar melhor aqui pra vocês. Vou afastar um pouquinho aqui pra vocês verem mais o look completo, ó. Deixa eu ver se consigo. Olha só como ela veste super bem. Fica muito arrumadinha. E aqui na parte de trás, ó. Eu sempre falo pra vocês. Ela tem esse... Ela é um pouquinho maior. Aí olha só como veste super, super bem. Olha. Aí a manguinha dela é um pouquinho mais curta, mas olha que linda. Essa é a referência 410, tá? Se o principal, qualquer uma dessas aqui de viscolaicra, que tem essa qualidade moda boutique, elas estão custando no valor de 17 reais no atacado, tá? Então olha só que perfeita. Já podem entrar em contato comigo pra tá fazendo o pedido de vocês. Mas olha o tanto que tá lindo os cropped. Adorei o tamanho, ó. Ele não fica muito pequeno. Adorei mesmo. Olha só que perfeito. Coloquei com essa calça jogger que acabou de chegar. Só que eu não passei ela ainda. Mas eu achei que ia combinar e realmente ficou lindo. Acabei de postar lá no Instagram da minha loja porque ficou bem lindo. Croppedzinho no atacado, gente. 15 reais, tá? Todo de algodão. Tentar mostrar aqui melhor pra vocês. Não tem como porque preto não mostra direito. Mas assim, acabamento muito bom. Um tecido muito bom em algodão. E olha como veste super bem. Achei lindo. Meninas, olha que look perfeito. Agora eu coloquei a mesma t-shirt. Agora com a calça jeans, né? Coloquei um cintinho branco. E olha só que coisa mais linda. Meninas, agora com mais uma cor. Olha essa cinza como tá linda. Os croppeds são lindos, gente. Ele não fica muito curtinho, ó. Não mostra muito a barriga. Isso foi uma calça bem cintura alta. E olha que lindinhos, viu? Muito perfeitos. Meninas, olha como são lindos. Muito perfeitos os croppeds. Eu particularmente amei. Acho que esse aqui já vai ser meu. Porque eu amei. Coloquei agora com a calça flare. Com a calça flare, repara. Com a calça jeans. Ó. Olha que perfeição, gente. Que ficou. Muito lindo. Ele não fica muito curtinho, ó. Mostra bem pouco aqui. Ele fica bem folgadinho pra baixo. E olha que lindinho, gente. Amei. Tô apaixonada por apenas 15 reais no atacado, tá? Mas lembrando também que tem várias estampas. Tem várias estampas e várias cores deles, tá? Então, não percam tempo. Gente, amei. Sério. Pode comprar esse modelinho. Vai. As meninas vão amar. Porque hoje em dia as meninas adoram cropped, né? Olha só. E essa calça também é do fornecedor da minha lista. Ela é a mesma marca da outra que eu tava, gente. Muito perfeita. Ela veste muito, muito bem. Ó, gente. Que look maravilhoso. Meninas, olha que perfeição. Bem chique, né? Bem arrumadinhas. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Coloquei essa aqui por dentro. Pra vocês verem. Coloquei com a calça azul. Cintinho branco. E olha que perfeição, gente. Esse modelo aqui a gente vai ter disponível até o tamanho GG, tá? Olha que linda. Por apenas 17 reais. Mas muito perfeitinha. Amei. Bem arrumada, né, gente? Só com frase, né? Pra quem não gosta de muita estampa. Então, mais aí novidades pra vocês. E lembrando que foi tudo pedido de vocês. As blusinhas com frases. E elas sendo de algodão. Então, trouxe aí pra estar atendendo. Meninas, olha só. Novidades que chegaram agora, né? Olha que linda essa blusinha. Tá saindo por 45 aqui na loja. Olha como ela é linda. Gente, o tecido dela não amassa. Um tecido maravilhoso. Ó, tentar mostrar aqui pra vocês. Acabamento perfeito, tá? Ó, questão daqui da costura. Tecido. Tecido bem social. Bem bonito mesmo. Bem bom. Toda diferentezinha, ó. Tem pra regular aqui na alça. E esse fornecedor é fornecedor novo. Que vai fazer parte da lista de 50 reais, tá? Então, quem já comprou, pode pedir atualização. E quem não comprou e quiser adquirir, vai estar meus contatos aí na descrição. Vou deixar no primeiro comentário também, pra ficar mais fácil. Olha que linda, gente. Olha só as estampas. Tem uma variedade muito grande de estampas. Eu gostei demais das estampas. São bem lindas. Meninas, olha só. Chegou esse modelinho aqui também. É um tecido muito bonzinho, ó. Muito bom mesmo. Acho que dá pra vocês ver. Amei o tecido. Muito bom. Acabamento perfeito. E olha que lindas. Eu trouxe todas as cores, gente. Olha que perfeitas. Elas são do tamanho M, G e GG, tá? Ó. Essas acho que vai sair... Olha, vou falar mais ou menos. Todas elas vão sair de 45 a 55, tá bom? Essa aqui eu acho que de 55. Mais um modelinho. Lembrando que todas vai sair no valor de 45 a 55 reais, tá? Ainda tô decidindo. E vou ver tudo direitinho com cada valor, né? Pra colocar. Mas vai ser mais ou menos esse valor. Olha que blusa social. Gente, tem uma coisa que eu tava precisando muito aqui na loja. Era de blusa assim. Mais socialzinha, basiquinha. Mas muito arrumada. Olha, essa eu peguei... Só tinha cores lisas, né? Aí eu peguei uma de cada cor. Elas são do tamanho M, G e GG também. Olha que lindas. Peguei todas essas cores. Como eu estava falando, o preço é maravilhoso. E as peças são simplesmente perfeitas. E vocês sabem que eu... Quando eu digo que é perfeita, é porque é perfeito. Olha só. Aqui no busto, ó. Ele é... É forradinho, ó. Dois tecidos. Vem com o regulador aqui na alça. Gente, esse detalhe que tá a coisa mais linda. Isso aqui vai ficar muito maravilhoso. Olha que perfeição, gente. Essa aqui eu acho que vai sair o valor de R$45,00 na loja. Olha que perfeito. Muito linda. E essas foram as cores que veio. As estampas. Gente, e as estampas deles. Estão perfeitas. Olha só que linda esse modelinho também. Essas vão sair R$39,99 à vista e R$45,00 no cartão. Olha que perfeitas. O que eu achei muito impressionante desse fornecedor, esse fabricante, gente, é a qualidade e o detalhe das peças. Ela é perfeita em tudo. Tudo perfeito. Acabamento perfeito. Os modelos são lindos. O tecido é maravilhoso. E as estampas foi o que mais me chamou a atenção. Porque é uma mais linda que a outra. Olha isso. E o preço? Vocês estão tendo noção que dá pra vender por R$40,00 à vista, gente. Ganhando mais que 100%. Olha só. Tentar mostrar. Já é outro tecido. Olha que um tecido muito, muito bom ele. É tipo alfaiatareiazinha. Bem bom mesmo, gente. Muito perfeitinho. Olha só as costuras. É porque tá um pouquinho amassado. Não tive tempo ainda de arrumar. Mas eu pedi eles. Vão sair de R$45,00 aqui na loja. Olha que perfeito. Vou pedir todas essas cores. Mas dá pra fazer umas combinações bem legais com as blusinhas. Vou pedir esse conjunto também, que é a calça com o cropped. Ela é aquelas calças que ficam meio pra baixo do joelho um pouco. E aqui ela tem uma abertura. Olha só. Muito, muito linda o conjunto. Bem perfeito. E olha o cropped, como que é. Mas agora olha que vestido mais lindo. Muito perfeito. Ele tem elástico aqui, ó. Aqui eu já tô vendo que ele veste super bem aqui na parte de cima. Tem um elásticozinho, ó. Uma guia bem fofinha. Gente, um tecido bem encorpado. Bem lindo. Tem o elásticozinho aqui na cintura. Aí ele fica bem rodado aqui na parte de baixo. Olha só. E olha que bacana. Forrado, gente. Além do tecido bem encorpado, ainda é forrado por baixo. Sério. Muito, muito lindo. Perfeito. Olha isso. E as estampas são as mais lindas que eu já vi. Mas lembrando que o fabricante está disponível na lista nova. A lista de 50 reais, tá bom? Olha. Não, sério. Eu tô encantada com esse vestido. Mas eu comprei também com esse mesmo fornecedor. Tem calça jogger. Que eu mostrei aí com o cropped, né. E deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Tá. E também tem os conjuntinhos. Que é esse shortinho. Vou mostrar aqui pra vocês. O shortinho. Com... Deixa eu ver se eu acho. A blusinha que faz a pareia. Aqui, ó. O shortinho com a blusinha. No caso, o conjunto, ó. Bem perfeito. E eu comprei shortinho separado também. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acabei agora. Vocês acreditam que é de noite já. E eu praticamente passei o dia todo. Pra desembalar essas peças. E fazer o provador. Pra vocês verem como que veste. E gravar tudo. Juro por Deus que já tá de noite, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas já tá de noite. E eu não fiz nada. Sério, gente. Valoriza. Valoriza. Porque eu perco quase um dia inteiro. Só pra vir gravar pra vocês. Pra não deixar vocês sem... Sem ver as novidades. Dá um trabalho que vocês não tem noção. Então, Valoriza. Deixa o like aí pra mim. Se inscreve no canal. Quem não é inscrito, tá? E, gente. Comenta aí embaixo. Sério. Amei a coleção. Esse fornecedor novo mesmo. Ah, que fornecedor. Vou comprar sempre. O preço é muito bom. E a qualidade é excelente. Vocês sabem que... Que... Vocês sabem que... Eu só falo quando realmente é. Quando eu não gosto. Eu não faço propaganda. Então... É isso. Deixa eu ver o que mais... Acho que não tem... Ah, e sobre o meu atacado. As blusinhas de algodão e as de viscolaicra, gente. Está na descrição e no primeiro comentário. Os meus contatos. Pra você entrar em contato comigo e fazer o pedido. Tá bom? O outro também. Caso vocês queiram adquirir a lista pra estar fazendo pedido com ele. Fornecedor excelente. Pronto. Acho que é só isso mesmo. Beijo, gente. Até o próximo. Já tô gravando outro vídeo aqui pra vocês. Vai ter muito vídeo. Provavelmente... Hoje mesmo tá saindo dois, né? Hoje. Aí... Essa semana com certeza vai... Todo dia vai ter um ou dois vídeos. Então... Fiquem aí aguardando. Todo dia vai chegar a notificação aí, hein?